Olha gente, nós vamos fazer um shot super fácil, tá? Então eu vou pegar aqui ó, equivalente a uma colherzinha de café, tá? De colágeno, mostrar pra vocês que esse colágeno aqui é o que eu compro atacado, tá gente? Não, 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 produtos naturais. Uma pitadinha de, ó, de gengibre pra ajudar no metabolismo e aqui, e vou também pegar para dar sabor meio limão, ó. E vou bater aqui, misturado. Tá vendo gente? Aqui faz, ó. Então depois que andei, caminhei, ou participei da academia, venho em jejum e tomo esse shot aqui, ó. Que vai ajudar muito no metabolismo, o pessoal fala, ah, não é a mesma coisa. É sim, gente. Tudo, tanto faz eu comprar esse aqui, como os outros, é a mesma coisa, é colágeno, tá bom? E só tem uma propriedade, o colágeno. E aqui e tal. Aí você vai e bebe. Todo dia. E você vai ver o benefício que isso vai fazer pra sua saúde, tá bom? Vai ajudar seu metabolismo. E é maravilhoso, gente, porque quando a gente chega a uma certa idade, a gente tem que proteger os nossos ossos. Então vai ter que ser o quê? Com músculo. A gente vai ter que dar firmeza ao músculo pra ele sustentar o nosso esqueleto. Então a gente precisa fazer uso do colágeno, tá bom? Então aqui tá. Super fácil. Eu coloco também um pouquinho, uma pitadinha de gengibre, porque também ajuda a acelerar o metabolismo. E também é maravilhoso, é anti-inflamatório. E também ajuda bastante nesse período que a gente tá passando a evitar determinadas doenças. Vai nos proteger, vai ajudar na imunidade e vai... Só vai trazer benefício, tá bom, gente? Gente, então tá aqui. Façam uso. É maravilhoso. E bota isso na rotina de vocês, gente. Faz esse shotzinho super fácil de fazer, super barato e você vai... E sua saúde vai agradecer, tá bom? Ó, beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, gente.